Presidente, eu quero me permitir aqui fazer um contraponto muito saudável, acredito, e cordial aos meus colegas as posições que foram colocadas. Eu acho que afora, talvez o senador Girão, o senador Randolph, que se envolveram mais, o senador Amin, que disse que está acompanhando o caso, outros não leram, não leram, estão fazendo coro e eu peço, rogo mesmo, que leiam exatamente as razões, porque elas foram dadas no processo do ministro Moraes, de fazer a violência policial, que a própria Polícia Federal tem para esse processo. Mas antes eu quero dizer o seguinte, genericamente, vamos parar com essa história de que está ameaçando, criando risco jurídico, insegurança jurídica, não tem nada disso, é um processo de movimentação muito mais brando do que aconteceu com o presidente Lula. Ou vocês esqueceram que ele foi preso porque foi visitar um apartamento que ele nunca comprou e que um picareta da República vendurou para se safar da justiça e que depois tudo isso ruiu por terra como um processo altamente ilegal? Então é agora que está se cometendo abuso? É agora que a justiça está cometendo abuso? O candidato líder das pesquisas, com 20 pontos de vantagem, é preso porque não comprou um apartamento que ele visitou, enquanto o atual presidente da República acaba de ser denunciado por uma matéria, evidentemente, mas que tem que ser, obviamente, analisada, porque ali são dados de cartório, por ter comprado mais de 51 imóveis em dinheiro vivo. Quem é que compra um imóvel em dinheiro vivo, minha gente? Quem compra já é suspeito de cara. Para que usar dinheiro vivo para comprar? Não, 50 imóveis. E está tudo bem, está tudo bem. Então a justiça é parcial, eu vou dizer que a justiça é parcial a favor de Bolsonaro, porque até agora não foi atrás de saber por que ele compra imóveis em dinheiro vivo? Não! Vamos esperar que ela haja no tempo certo. O ministro Moraes alegou, para quem não leu, que há indícios de ocorrência de delitos, Um, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359, inciso L, do Código Penal. Dois, associação criminosa, 288. Três, golpe de Estado, 359M. Quatro, interrupção do processo eleitoral. Sabe o que que tinha lá no grupo que a gente quer ver? Eu também concordo, general, com o deputado Girão. Eu quero ver as mensagens, nós pedimos a informação, o senador Randolph solicitou, Estamos aguardando isso, porque há a possibilidade de um procurador-geral da República estar envolvido neste grupo. Que dizia o seguinte, uma das mensagens que não saiu, não foi tão famosa, já conhece, da própria matéria e de outras matérias. Olha essa aqui, o senhor José Cury, botou lá. O grupo é uma ótima ideia, mas temos que ver se não é proibido. Dar um bônus em dinheiro ou um prêmio legal a todos os funcionários das nossas empresas. Outro, milhares de bandeirinhas para distribuir para as lojistas que eu ouro a partir de setembro. Isso não é cooptar, não é abuso, absolutamente coação em cima de um funcionário que recebe salário seu. Bônus em dinheiro para votar no candidato do patrão. Isso é o neocoronalismo. Nas lojas de varejo, nesse processo aí que emprega tanta gente, ficam aquelas pessoas constrangidas, cantando, aplaudindo um sujeito vestido de verde e amarelo, fazendo discurso em plena loja. Se isso não é atitude eleitoral, eleitoreira, o que é? A Polícia Federal, eu tenho aqui várias reações, eu recomendo os artigos do Jota, que é um site jurídico extremamente imparcial, técnico, e que tem lá as razões todas declinadas pelo ministro Alexandre Meróis, e também o que disse a Polícia Federal. O pedido de diligência para esse sustentou que, aspas, mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, ataques e ameaças contra pessoas politicamente expostas, tem um grande potencial de propagação entre apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Coitados conservadores, confundindo com esse bando aí. principalmente considerado o ingrediente poder econômico e político que envolve as pessoas integrantes do grupo. E ainda, aspas, tais mensagens demonstram a intenção, bem como apresentam a potencialidade de instigar uma parcela da população que, por afinidade ideológica ou por subordinação trabalhista, funcionários dos empresários, parênteses, é constantemente utilizada para impulsionar o extremismo do discurso, polarização e antagonismo, por meios ilegais poder lutarem atos extremos contra a integridade física de pessoas politicamente expostas e proporcionar condições para a ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso não é o Alexandre Moraes, não. É a Polícia Federal que indice a ele. Então, a ação é tempestiva e necessária. E eu concordo, se quiserem, senadores, grupos de senadores compostos de todas as faças políticas, irem conversar com o Alexandre Moraes, com o ministro Alexandre Moraes, tenho certeza que ele vai nos dar as explicações, tenho certeza que ele vai nos provar que atua nesse caso absolutamente dentro da lei. Então, se temos dúvida, vamos tirar essa dúvida, vamos lá conversar com ele. Não é negócio de provocar qualquer tipo de constrangimento, como se nós tivéssemos o poder de saber tudo o que acontece lá. É um poder independente. Ele tem condição de argumentar. Quanto a quem está xingando, senadores, ora, gente, nós já estamos acostumados com isso desde a eleição do presidente do Senado de 2019. É o curralzinho comandado por gabinetes eleitorais, por gabinetes de apoio. E todo mundo vai... A gente vai se tirar da nossa tranquilidade de votar e de fazer o que devemos fazer por causa de influência de gente que está nos chamando disso ou daquilo? Eu já faz tempo que não estou nem aí para esse processo. É claro que dentro de um processo comportado de influência nos legisladores, de conversa, de vir ao gabinete, de conversar com a gente pelo WhatsApp, grupos de interesse, grupos de movimentos sociais atingidos e, eventualmente, pessoas que investem, etc. Não há problema com esse negócio da nossa função. Agora, ficar achando que todo aquele monte de numerozinho que está lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, etc., são o povo brasileiro revoltado porque os senadores são covardes porque não pediram impeachment desse ministro ou daquele? Pelo amor de Deus. Todo empresário quer democracia. É verdade, senador Luiz do Carmo. É verdade. Eu, inclusive, como empresário, também quero e prezo. Porque é a democracia que transforma o mercado em um mercado saudável, de crescimento social, etc., tal. Mas estes empresários que estão nesse grupo aí, que foi descoberto, não querem democracia. Estava lá claramente a mensagem. Era para ter dado o golpe não sei quando, quando começou o governo. Era para ter dado o golpe no tal dia, no tal mês. Esse empresário quer democracia? Eu tenho minhas sérias dúvidas, mas... ...da pesquisa, da indagação, da solicitação de esclarecimento, sem problema nenhum. Se a gente fosse afoito, já estava pedindo impeachment do procurador-geral da República. Porque prevaricou e prevarica. A minha opinião, mas não é a minha opinião que conta. Eu tenho que ter consenso, eu tenho que ter assinaturas. É por isso que a democracia funciona assim. Prevaricou quanto aos resultados da CPI, da pandemia, e agora parece, e a gente vai instigar também, que está envolvido nesse movimento, desses empresários. Se isso não é motivo, aí sim, ao impeachment imediato do procurador-geral da República, o que será? Porque não é mais um atudinho engavetador. É uma atitude proativa, contrária à democracia. Então, olha, ninguém está sendo perseguido, não. E se eu tivesse que considerar que há perseguição, vamos então puxar todos os casos de Dilma e Lula, trazer pra cá e ver que lado a justiça ajuda ou não ajuda. Cada hora tem o seu momento, cada momento tem a sua história, e nós somos parte dessa história. Não podemos ficar assistindo, concordo com todos, mas temos que atuar de forma, comedida, de forma responsável, e não de forma panfletária, não de forma como se fosse um centro acadêmico, estudantil, sem nenhum demérito pra isso, mas nós já passamos dessa fase. E muito menos influenciado por rede social, com robôs humanos e automáticos, pra fazer coro a teses, de um lado ou de outro. Era isso, presidente, obrigado. Eu li o inquérito em si, e as justificativas do inquérito, não só do inquérito, como da ação da Polícia Federal. Quero apenas esclarecer a quem nos ouve em casa, que o que eu estou dizendo aqui, é que neste caso, não há que se falar no abuso do Poder Judiciário, em cima de determinados empresários, só porque são empresários. O fato de ser em cima de uma matéria, significa o seguinte, a matéria vazou o conteúdo real, se o conteúdo fosse falso, mas o que aconteceu foi, ele sabe pela matéria, que eles estão urdindo contra a democracia, fomentando um golpe, e lamentando não tê-lo feito ainda, e ainda convocando funcionários, e dando bônus de pagamento pra funcionários votarem com seus candidatos. Ele pega isso a partir da matéria, e diz, nossa, isto é grave, isto é urgente, e isto, inclusive, é letal, porque ali há ameaças diretas, incitações a acossamento de candidatos ou de pretensos pessoas politicamente expostas, como eu li aqui. E aí ele manda prender lá os celulares dos caras, em tempo de não serem apagados. Qual é o erro desse inquérito? É inquérito, inquérito é isso aqui. E a partir da confirmação, e por isso fiz as ressalvas aqui, inclusive da participação do Procurador-Geral da República, seria gravíssimo, e motivo incontinente de impeachment. Aí eu quero ver a nossa proatividade tão requerida aqui para convocar o ministro. Não tem nem nada contra convidar o ministro, acho que cada um de nós sabe muito bem aí, quando tem um caso específico, vai lá e é atendido por qualquer dos ministros do STF, por qualquer deles. Qualquer um de nós aqui já foi, já perguntou, tirou dúvidas, e se esclareceu sobre casos, sobre processos, sobre opiniões, etc. Então não há nenhuma dificuldade em fazer nisso. Agora, quer fazer através de convite? Façamos, votemos, e ele virá e explicará. Sobre a questão da CPI, só para terminar, que eu preciso fazer isso por homenagem ao trabalho que nós todos tivemos. Não foi lixo aquilo ali, não foi nulo aquilo ali, e muito menos foi perseguição a empresário. Quer dizer que os camaradas lá da Covaxin, os caras da Precisa Medicamentos, do Kit Covid, da VTC Log, da Global Gestão Saúde, do Fibbank, das garantias fakes, da Prevent Senior, que fazia eutanásia sem autorização, e a gente ouviu um depoimento de um sobrevivente desse processo de picaretas. Essa gente estava sendo perseguida pelos senadores? Não, eles foram lá depor sobre coisas que outros depuseram e disseram que estavam acontecendo, e não conseguiram negar a maior parte das coisas, pelo contrário, confirmaram. E tudo aquele processo de diversas nuances foi para o procurador, e ele sentou em cima, quer dizer que nada daquilo não tinha sentido. E nós vamos acreditar como sociedade que absolutamente nada daquilo que nós ouvimos naqueles meses todos tinha procedência? Eu concordo até que um ou outro diga, olha, aquela parte ali eu não acredito, olha, aquela parte ali o pessoal pegou mais pesado com fulano ou com ciclano, aquele outro ali estava interessado em ferrar o outro. Tudo bem, um caso ou outro individual ali, mas todas aquelas semanas, todas aquelas horas de audiência eram perseguição empresária e não tinham sentido nenhum? Não é possível. O procurador-geral não pode nos fazer acreditar nisso. Enfim, é aqui a colocação que faço em respeito às senadoras e senadores que trabalharam diuturnamente naquele trabalho ali, que é um trabalho legítimo do Senado Federal e que teve a atenção da opinião pública, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui concordam com isso. Jogar aquilo fora como se nada tivesse acontecido é simplesmente nos condenar a repetir aquela história toda e deixar aquele povo todo solto, livre, fazendo as picaretagens que estavam fazendo em cima da saúde das pessoas. Obrigado. Ah, presidente, só mais uma coisa. Quero corroborar aí o requerimento do senador Izalci. Aliás, fiz o meu requerimento ontem, ontem durante a sessão, o mesmo requerimento quanto a rejeição sumária e devolução da MP 1136, que mais uma vez o governo tenta, agora na repescagem da repescagem, retirar recursos do FNDCT. Não é possível a gente fazer aqui, derrubar veto, mudar a lei, fazer destaque, ter destaque aprovado no Congresso Nacional, não só numa casa como nas duas, e o governo disfarçadamente, simplesmente coloca de novo uma MP fazendo a mesma coisa que nós já negamos quatro ou cinco vezes. Aí não dá. Obrigado, presidente. Senador Vandelan, para concluir a fervura que a excelência provocou. Senhor presidente. Obrigado, presidente Nelsinho. Parabéns pela condução da sessão de hoje. Eu quero corroborar as palavras da senadora Zenaide e pedir a atenção especial da querida relatora, senadora doutora Eudócia, que eu já conhecia de nome, de tanto o nosso querido Rodrigo Cunha, presidente Nelsinho, falar o quão ela é importante como referência política para ele e para o prefeito Maceió, Jhc, que também é um querido colaborador e colega nosso no Congresso Nacional. Então, falando especificamente para a relatora, a possibilidade de nós fazermos esta correção, na verdade é uma correção que passou despercebida, provavelmente, e esse é o trabalho legislativo nosso, porque a impressão que dá é que, pelo fato de se estender o benefício do reembolso creche, seria desnecessário o local para estar com o seu filho para a amamentação. Mas isso não é exatamente no mesmo tempo. Porque a criança vai para a creche, mas ao longo dos primeiros seis meses, por exemplo, é natural, é recomendado e é exclusivamente o caso da amamentação. Então, e não é só a recomendação da OMS, é a prática de todas nós, das nossas mães, das mães de hoje. Nós fizemos aquele projeto e relatamos das lactantes, a movimentação delas hoje, inclusive com a mobilização nacional nesse sentido, se transformou num movimento social reconhecidamente forte. Então, é por elas que a gente quer que sejam separados os assuntos. Não é porque o auxílio, o reembolso creche, o cara está fazendo o reembolso, que necessariamente a criança vai estar na creche desde o primeiro dia. Não vai estar. Então, tem seis meses de gap. E se quisermos ser justos e, de fato, consolidar essa opinião, a OMS encomenda que até dois anos você pode amamentar seu filho. Então, são tempos diferentes. E aqui para nós, pessoal, eliminar essa obrigação conquistada, como disse a senadora Zenaide, a economia disso é ridícula. Vai usar aquele espaço para quê? Isso já está lá colocado nas instalações industriais, já foi absorvido pelo processo de configuração das instalações industriais, comerciais, enfim, dos estabelecimentos de empregadores. E essas trabalhadoras não terem mais aquele local, qual é a diferença? É um local de repouso, é um local de recolhimento. É um local que pode servir a outros propósitos, inclusive, enquanto a mãe não está amamentando, não está utilizando aquele local. Então, não faz diferença nenhuma para o empresário. Não é só por causa do pagamento do auxílio. Então, é de fato uma coisa que deve ter passado despercebido. Eu não acho que isso tenha sido uma coisa... Olha, vamos pagar a creche, então não precisa mais do local de amamentação. Não deve ter sido alguma coisa deliberada. Foi imaginando o que seria ser feito, mas que, na verdade, esse efeito não ocorre. Continua havendo necessidade de um local reservado, tranquilo, separado da unidade fabril, separado da barulheira, da poeira, tudo isso, da visualização de todos, para que a mãe amamente seu filho, que não estará na creche durante um determinado período. É isso que a gente solicita. A relatora pode ser feita, inclusive, diretamente como correção. Evidentemente, a gente, aí, nesse caso, tiraria o destaque, seria desnecessário, mas, senão, nós não vamos ter o destaque para tentar corrigir isso via votação, que eu acho que é uma coisa extremamente razoável, absolutamente, não é absurdo nenhum que a gente está colocando aqui para correção. Lembrando que esta MP, presidente, não é tão urgente. Ela, se não me engano, tem um prazo até 14 de setembro. Então, dá perfeitamente tempo, se isso não for considerado emenda de redação, dá perfeitamente para fazermos essa alteração, voltar para a Câmara, votar lá só esse destaque, que eles não podem mudar mais nada, votar isso e chegar a tempo dela não caducar. Obrigado, presidente. Obrigado. Meus caros colegas, eu acho que vocês não entenderam a situação, ou não entendem a situação de uma mulher que amamenta no caldo de trabalho. Eu acho que até posso, depois passar, eu mesmo também me reconheço incapaz em 100%, mas eu entendi a situação. Quero que a senadora Zenaide também entre em cima, que é conhecedora desse assunto, até bem mais do que eu. Mas as situações são distintas que V. Exª estão falando. Uma coisa é ela ter dois descansos para sair e ir à creche amamentar, ou receber o filho de alguém. Outra coisa é você ter um local, um local para ir com o filho, amamentá-lo em paz, com tranquilidade, no próprio local de trabalho. Lembro aos queridos diretos senadores, que já devem ter enfrentado as campanhas para executivo, como eu enfrentei aqui em Natal, que a maior parte das creches no Brasil não são de tempo integral. A mulher vai estar trabalhando em tempo integral, mas a criança não vai estar em tempo integral lá na creche, por mais que se pague o reembolso do auxílio. Então, existem duas dimensões diferentes em relação a esse processo. O que nós pedimos é uma correção num processo que não foi devidamente visualizado, em função até dessa confusão, que é fácil de se confundir. Ah, se tem o auxílio creche, significa que a criança está na creche. Então, não precisa de lugar reservado para amamentar. Só que são, como eu disse, momentos distintos da idade da criança. E também momentos distintos do dia, já que as creches não funcionam em tempo integral na maior parte do país. Infelizmente, seria o ideal que acontecesse, mas não é um direito universalizado ainda. Então, são situações bem diferentes, embora dentro do mesmo capítulo. Vou deixar a senadora Zenaide complementar a argumentação, mas eu é que peço a compreensão da própria relatora, até para verificar se isso não pode ser feito por emenda de redação. Agora, se não for, não há nenhum momento, nenhum problema de voltar à Câmara. Eu duvido que a Câmara não vá se reunir de novo até 14 de setembro, pelo amor de Deus. Não é amanhã, nem depois de amanhã, é daqui a duas semanas. Então, tem tempo hábil para se fazer uma votação rápida, colocar como item lá e fazer a confirmação dessa modificação. Rogo a todos que considerem isso, porque seria uma perda de direito importante. Senadora Zenaide pode complementar para mim. Obrigado. Obrigado. Senador Jean Paul. Presidente, eu só quero ter a permissão aqui com toda a vênia de esclarecer, mais uma vez, o que nós estamos falando. Para a gente não sair desviando para uma coisa louca de dizer que as empresas vão quebrar, que as pessoas vão ser demitidas por conta disso. Vejam, quem está nos assistindo, nós não estamos criando essa obrigação do local de amamentação nesta MP agora, muito menos um destaque. Isso já está na lei trabalhista. As empresas já cumprem isso. E, senador Luiz do Carmo, não é para qualquer barraca de feira, é apenas para empresas que tenham acima de 30 mulheres empregadas na sua equipe. Então, vamos falar as coisas, vamos saber do que nós estamos falando, porque senão a gente fica criando pseudo-argumentos. nós não podemos fazer isso aqui nessa casa, da mesma forma que nós não podemos também apressar coisas artificialmente. Essa MP, a gente reclama tanto, José Nelsinho, de MPs que chegam em cima da hora, como ontem chegou alguma, e agora a gente tem o tempo e não vai usar. Então, a gente nunca vai usar, porque agora, porque é período eleitoral, eu duvido, eu duvido, não é querer desmerecer a informação que o senador Girão deu agora, mas eu custo a crer que a Câmara dos Deputados tenha resolvido que não vai se reunir até 14 de setembro. Se for verdade isso, aí mesmo que eu quero votar o destaque agora para ela ser obrigada a se reunir, porque seria um desplante perante o cidadão brasileiro, que a Câmara, por causa da eleição, não se reunisse mais por 15 dias. 15 segundos. Então, aí mais uma razão para votar o destaque, senador Eudócio, porque seria completamente absurdo. Mas vamos voltar aqui para o argumento concreto. Não há risco de demissão, não há risco de empresa quebrar, porque esses ambientes já estão seguros. E outra coisa, esse ambiente de repouso para a amamentação da mãe, ele não é um ambiente complexo, com equipamentos, o custo é baixíssimo, é um espaço, às vezes mesmo reservado por um biombo, é apenas para que a mulher não fique exposta, não fique tensionada pelo fato de estar no meio do ambiente das outras 60, 70, 80, 100, 1.500 pessoas. Então não tem nada de novo nisso aqui. A gente está fazendo uma correção. E aí os argumentos contrários são completamente desproporcionais ao processo e até desinformativos, porque nós não estamos falando aqui em criar nenhuma obrigação nova. Essas obrigações já existem. As empresas já estão fazendo isso. Acontece que apenas pelo reembolso da creche, que, como a senadora Zenaide explicou bem, tem uma diferença de tempo, a criança vai continuar sendo amamentada no local de trabalho por um período, mesmo que se pague a creche depois de um certo período, a criança evolui. São idades diferentes, pessoal. A gente está falando de idades diferentes. Não é tipo nasceu, já está amamentando, já está na creche. Não é assim. Quem fala assim, pelo jeito, não sabe nada de maternidade. E eu também, eu aqui me reconheci a minha fragilidade em relação a argumentar isso, mas o mínimo de coerência aqui. A senadora doutora Eudócia provavelmente é a relatora por isso, que conhece essa situação. A senadora Zenaide conhece essa situação. Eu estou aqui corroborando uma situação cronológica que elas escreveram tecnicamente. É o sentido. E nós não estamos onerando em nada aos empresários. Absolutamente em nada. Estamos fazendo uma correção. Então, só para colocar a bola no chão, para a gente não ficar também viajando aqui com argumentos estratosféricos em cima de uma questão menor, embora extremamente importante, mas menor do processo desse grande projeto de lei que, volto a confirmar, e aí faço voz com todos, um projeto importante, consolida uma série de direitos novos, embora a paridade, vamos ter a informação também, paridade de salários, foi informado aí que agora é uma novidade, não é novidade não. Homens e mulheres, salários iguais, está na CLT desde 1999, corroborado por uma lei de 2017. Isso aqui simplesmente repete isso, que é como é o arcabouço para os demais direitos. Mas o mérito do projeto é excelente e nós vamos votar a favor com essa correção que nós estamos pedindo encarecidamente que seja considerado. Obrigado, presidente. Esclarecimento, se mantém o destaque. Presidente e relatora, com todo o respeito às argumentações apresentadas, eu me dou o direito de não estar convencido. O argumento mais genérico, então, eu faço até um apelo à relatora que não entre nesse couro, pelo amor de Deus. É excepcionante a gente ouvir dizer que generalizar o sentido de um direito que foi conquistado, como um histórico que a senadora Zenaide escreveu, e o argumento ser uma coação psicológica já colocada na origem pelo legislador de que a pessoa vai ser demitida ou não vai ter mais emprego, porque a empresa vai quebrar. Se a gente for argumentar sempre com isso, não teremos absolutamente mais direito trabalhista nenhum nesse país. Esse argumento eu tiro da mesa, esse argumento eu simplesmente apago da minha mente quando eu ouço. Vamos discutir o item. E o item não foi contraditado. A questão da diferença das idades, da cronologia diferente e do fato de continuar necessitando num ambiente de uma empresa que não é tão pequena assim, uma empresa que tem 3,30 mulheres, pelo menos, empregadas, não é uma empresa micro. Vamos convir. Então, a confusão das argumentações me deixou completamente não convencido de retirar o destaque. portanto, eu vou manter o destaque e pedir contagem. Senadora Zenaide, que é complementar. Temos o tempo para registrar também a nossa orientação no painel, orientação da liderança da minoria, liderança da oposição, liderança do PT, pelo voto não a favor da manutenção do local de amamentação para essas empresas locais com mais de 30 mulheres empregadas. Estou aqui fazendo um apelo também aos senadores que votem não. Obrigado. Sim, presidente. Apenas porque, como alguns estão declinando o voto pelo telefone, e nós estamos em termos de fabricações de fake news, podem pegar pedaços das nossas falas e achar que nós estamos votando não aqui contra esse pacote, o STMMP. Não é isso. Nós já votamos a favor das mulheres. Nós já votamos a favor da MP11-16-2022, deixo aqui bem registrado, a favor do pagamento do rebolso de estresse, da liberação dos valores de FGTS para auxílio do pagamento de despesas de creche, para manutenção e subvenção de instituições de educação infantil e serviços sociais, para o teletrabalho para mães e empregados, pais e empregados, regime de tempo parcial, regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas. Enfim, todas essas liberação de valores de FGTS para auxílio pagamento de despesas de qualificação. Enfim, todas essas questões do emprega mais mulher, nós estamos votando e já votamos a favor. Nós estamos pedindo voto não para retirada do direito ao local de amamentação apropriado numa empresa que empregue mais de 30 mulheres. Que fique bem claro isso, para não fabricarem fake news em cima dos nossos votos aqui. Esse voto sim é contra o destaque e, portanto, a favor da retirada da obrigação das empresas de manter o local para amamentação. O voto não é contra a retirada da obrigatoriedade de se prover à mulher amamentando um local adequado para fazer amamentação em casos de empresas com mais de 30 empregadas. Não que fique claro isso, para não haver depois mutilação e edição do vídeo aqui aparentando que nós estamos votando contra esse programa que gera emprego para as mulheres. Aliás, quero aproveitar para finalizar dizendo que de nada adianta isso tudo aqui se a política econômica não ajudar. Se nós não demitirmos a política econômica do governo atual, não vai ter situação aqui que dê jeito para empregar mulher ou qualquer que seja. Esse é o guarda-chuva de toda a questão. Mas nesse processo aqui... 15 segundos. Obrigado, presidente.